Dor na região do ânus, sangramento nas fezes, aquela bolinha na borda anal ou o prolapso que sai para fora do ânus na hora que você senta no vaso sanitário. Isso fecha o diagnóstico de doença hemorroidária. E você não vem ao profissional muitas vezes porque tem medo, vergonha ou falta de empatia com o profissional da saúde. Por isso eu estou aqui para fazer o seu acolhimento e o atendimento humanizado. A gente só consulta no Instituto de Medicina em Foco. Eu estou aqui esperando vocês. Vem!